Selva Lagoas! Cheguei! Vamos cantar! Vá! No Pujas! J.R.C.D.s A qualidade e a luz Não sei por que Quis esconder E agora quer voltar pra mim Tanto eu fiz pra estender Mas foi um bom, chegou o fim Não vou procurar Outro lugar Alguém que saiba me amar Você brincou, me esnobou Alguém somente te amou Já sabe o que fazer Melhor que eu esquecer Eu não vou mais te procurar Você pode implorar Citar e até chorar Não vou mais acreditar Não lembra perceber que você não tem nada a ver Não tem nada a ver Não tem nada a ver E esse brinque agora se for embora Não vou mais poder Vamos cantar, Samar Lagoas! Vamos te convencer É assim que gentilmente encontrar um novo amor Vamos cantar, Samar Lagoas! Vamos cantar, Samar Lagoas! Vamos cantar, Samar Lagoas! Grupo líder! Vamos cantar, Samar Lagoas! Vamos cantar, Samar Lagoas! Não sei o que, quis escolher E agora quer voltar pro pretinho aqui Tanto eu fiz pra estender Mas foi um bom, chegou o fim Eu vou procurar Eu vou procurar Em outro lugar Alguém que saiba me amar Você brincou E estou embora Alguém que somente chamou Já sabe o que fazer Melhor me esquecer Eu não vou mais te procurar Não vou não Você pode implorar Eu não vou mais acreditar Eu não vou mais acreditar Não lembro é perceber Porque você sai do chão Não tem nada a ver Não tem nada a ver Não tem nada a ver Desligue agora se for embora Não vou mais esconder, não Só quem tá feliz canta bem Decido gentilmente encontrar um novo amor Vamos cantar, Samar Lagoas! Desencana, facilita Deixa eu viver Deixe o pé da minha vida Que você ficou pra trás Desencana, facilita Deixa eu viver Deixe o pé da minha vida Que você ficou pra trás Vamos cantar, vamos cantar – Metal Lá 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 L Tô cansado de viver no jogo, tô cansado de correr atrás Mentira e goeja pra venda dar mais Você sente cheia de mistérios, nunca leva o que eu falo a sério Esconde atrás as loucuras que faz, que faz E eu sou seu culpado, pago caro sem a chance de me defender Nunca tentou me entender, pensa somente você Vai dentro da sua vida, os seus interesses vêm em primeiro lugar Mas se eu te encontro e te deixo pra lá, me diz quem muda pra mim Vamos cantar, Samba, Alagoa! J-R-C-T, S-T-A-R-O-L-O Só que eu tenho, se tudo tiver é perder Já não sei direito mais em quem é você Eu fico dividido, pois a carne é franca Quando lance o velho coração me paga Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena eu te perdoar? Você é muda, vem com o sozinho assim, vem com o sozinho E eu sou seu culpado, pago caro sem a chance de me defender Nunca tentou me entender, pensa somente você Vai dentro da sua vida, os seus interesses vêm em primeiro lugar Mas se eu te encontro e te deixo pra lá, diz quem muda pra mim impressionar O telefone troca, mas eu não atendo, bate-me em volta Só que eu tenho medo de me arrepender Já não sei direito mais em quem é você, não Eu fico dividido, pois a carne é franca Quando lance o velho coração me paga Suas atitudes me fazem pensar Eu te perdoar Eu sou seu culpado, pago caro sem a chance de me defender Você é muda, chega a madrugada O telefone toca, mas eu não atendo Já não sei direito mais em quem é você Eu fico dividido, pois a carne é franca Quando lance o velho coração me paga Suas atitudes me fazem pensar Eu te perdoar Vou resolver pagar pra ver Você é muda Vou resolver pagar pra ver Porque sabes de viver um jogo Vamos cantar, Grupo Irem, ao vivo Grupo Irem, vem pra vocês Vamos cantar, Samba Alagoas Adivinha o que eu quero com você Quero um beijo, meu desejo é te ver Quando a gente se encontra Só você não se dá conta Entre nós tudo tá faltando acontecer Adivinha o que eu quero com você Que é brincar de provocar sua paixão E falar no seu ouvido Qualquer coisa sem sentido Só pra virgo é Vamos cantar, Samba Alagoas Ouve essa canção que eu te fiz No meu coração tem um X Pra deixar bem claro que eu quero Preciso dizer Hoje eu estou tão feliz Se você quiser me mentir Deixa todo mundo saber Adivinha o que eu quero com você Vamos cantar, Samba Alagoas Com você Te namora Pois é lindo Te namora, te conquista Te namora, te conquista Te namora, te conquista Te namora, te conquista Adivinha o que eu quero com você Quer brincar de provocar sua paixão E falar no seu ouvido Qualquer coisa sem sentido Se você gostou Quanto é vergo é Ouve essa canção que eu te fiz No meu coração tem um X Pra deixar bem claro que eu quero Preciso dizer Hoje eu estou tão feliz Se você quiser me mentir Deixa todo mundo saber Adivinha o que eu quero com você Vamos cantar com você Te namora Te namora, te conquista Eu vou te namorar, vou te conquistar Baby, é, 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 é O que eu quero com você Vamos cantar, quero ver todo mundo cantando Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa de No, no, no Toda vez que eu penso Coisa linda Te vejo nos meus sons Vocês querem balançar, então vamos balançar O que você não cola do meu lado Coisa linda Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer, pare de dizer Pare de dizer que tudo é errado Deixa eu logo ser E o resto destino é quem diz Vamos cantar, só quem tá feliz canta bem alto Sorria que eu estou Sorria que eu estou Sorria que o coração tá lindo Coisa linda O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer Você tem que ser bem-vindo Sorria que o nosso amor tá lindo Não quero ver você Vamos cantar, só quem tá feliz canta bem alto 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 Isso é pro cuida E vai lá Seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria que o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você Vamos cantar Toda vez que eu vejo você Coisa linda Sinto Prepara a ponta Toda vez que eu peço em você Coisa linda Te vejo nos meus sons Vamos balançar Por que você não cola a dor Esquece que eu estou Coisa linda Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer, pare de dizer Pare de dizer Deixa o louco ser Que o resto do destino é quente Sorria que eu estou te filmando Vamos cantar Coisa linda Seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria que o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você Não deixa assim Sorria que eu estou te filmando Sorria que o coração tá gravando Seu nome aqui é grupo idei Grupo idei Sorria que o prazer já vem vindo Sorria que o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Quem gostou dá um gritão Sejam todos bem-vindos galera E vamos pra Godiano Chama molequinho Vai dar samba Vem! Sem estresse molequinho Vem! Deixa a roupa R.C.D.s a igualidade Tem nome Tem nome, tem nome Tem nome, tem nome Agora a minha mãe me dá um lance Vem te rala, cara, cara Minha tara Te matando de tesão Deixa eu tirar a sua roupa Deixa gostinho na sua boca Vai por mim é o melhor a fazer Samba, lagoa Compromisso mais sério não dá Vem, se esquece, se dê meu bem Tô gostindo, fica com você Mas sem essa de se apaixonar E aí, a gente se vê Mata a vontade Depois cada um do seu lado Até logo vai, vai Deixa acontecer O lance é o lance E assim ninguém perde a paz Deixa rolar na hora pra quem Mal me conheceu E já quebra o coração Eu trouxe gente pra romance Agora a minha mãe me dá o lance Daquele jeito Vem te rala, cara, cara Minha tara Te matando de tesão Deixa eu tirar a sua roupa Deixa gostinho na sua boca Vai por mim é o melhor a fazer Compromisso mais sério não dá Vem, se esquece, se dê meu bem Tô gostindo, fica com você Mas sem essa de se apaixonar A gente se vê Mata a vontade Depois cada um do seu lado Até logo vai, vai Deixa acontecer O lance é o lance Assim ninguém perde a paz A gente se vê Mata a vontade Depois cada um do seu lado Até logo vai, vai Deixa acontecer O lance é o lance Assim ninguém perde a paz A gente se vê Mata a vontade Depois cada um do seu lado Até logo vai, vai Deixa acontecer O lance é o lance, assim ninguém perde a paz A gente se vê lá da vontade Depois cada um pro seu lado até logo vai embora O lance é o lance, assim ninguém perde a paz Tô muito feliz, hoje encontrei alguém que pensa igual a mim É amor demais e chegou na hora certa e me trouxe a paz Com você faço planos e não tenho medo de me arrepender É tão bom sentir esse frio na barriga, é sinal de paixão Tá, vou confessar, a princípio eu tive medo de me entregar Mas me entreguei e naquele instante por você me apaixonei E assim começou a nossa história e pra sorte Deus abençoou Nosso amor, nosso amor, sou malagoso Namorar é bom, te beijar é bom, a surpresa de amor é bom, 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 bom Tô apaixonado, meu amor delicado, sua boca é tão vazia É bom, 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 bom É bom, vou também, sou malagoso daqui Meu amor delicado, sua boca é tão vazia É bom, 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 bom Tô muito feliz, hoje encontrei alguém que pensa igual a mim É amor demais e chegou na hora certa e me trouxe a paz Com você faço planos e não tenho medo de me arrepender É tão bom sentir esse frio na barriga, é sinal de paixão Tá, vou confessar, a princípio eu tive medo de me entregar Mas me entreguei e naquele instante por você me apaixonei E assim começou a nossa história e pra sorte Deus abençoou Nosso amor, nosso amor, sou malagoso Namorar é bom, te beijar é bom, a surpresa de amor é bom, 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 bom É bom, surpresa de amor é bom, 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 bom Tô apaixonado, meu vamo delicado, sua boca é tão macia Namorar é bom, namorar é bom, te beijar é bom, surpresa de amor é bom, 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 bom Tô apaixonado, meu vamo delicado, sua boca é tão macia É bom, 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 bom É bom, te beijar é bom, surpresa de amor é bom, é bom, 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 bom O que gostou? Bate palma aí, vamo de pagode, vamo nem essa O Grupo Novatú que também está presente no São Balagôs Vamo cantar com a gente Te falo tanta coisa que eu tento segurar a lágrima Pensei sem cair Entro no meu carro, abre o vidro e antes de ir embora Eu te digo, olha aqui, ainda vou te esquecer Escreve aí Chego em casa, tô de cara com a sua foto Uma do chá e um vinho pra tomar E eu penso eu vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando me enganar? E mais quem é que eu tô tentando me enganar? E aí, é só você fazer assim Que eu volto É só você fazer assim Que eu volto Que eu volto É que eu te amo e falo na sua cara Se tirar você de mim não sobra nada O teu sorriso me esmolta inteiro Até o simples enxalar de dedos Talvez você tenha deixado eu ir Pra ver o gosto de me ver aqui Fraco demais para continuar Juntando forças pra poder falar Que eu volto É só você sorrir E eu volto É só fazer assim Que eu volto 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 Samba, Lagoas! Chego em casa, tô de cara com a sua foto Uma do chá e um vinho pra tomar E eu penso eu vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando me enganar? E mais quem é que eu tô tentando me enganar? É só você fazer assim Que eu volto É só você fazer assim Que eu volto Que eu volto É que eu te amo e falo na sua cara Se tirar você de mim não sobra nada O teu sorriso me esmolta inteiro Até o simples instalar de dedos Talvez você tenha deixado eu ir Pra ver o gosto de me ver aqui Fraco demais para continuar Juntando forças pra poder falar Que eu volto É só você sorrir Que eu volto É só fazer assim Que eu volto É só você sorrir Que eu volto Que é bonita Viver E não ter a vergonha De ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser Um eterno aprendiz Eu sei Que a vida devia ser Bem melhor E será Mas isso Não me impede Que eu repita É bonita É bonita Alô Maceio Vamos embora de samba O meu negócio é sambar Viu Palma da mão Palma da mão Vambora meu povo Vamos sambar gostoso Se eu quiser fumar Eu fumo Se eu quiser beber Eu bebo Pago tudo que consumo Com o suor Do meu emprego Confusão Eu não arrumo Mas também não peço arrego Eu um dia me aprumo Tenho fé No meu apego Eu só posso Desse amigo Com quem me faz Cafuné Como vampiro Mocego É o homem E a mulher O meu linguajar é nato Eu não tô falando grego Amores, amigos De fato Se eu falo a coisa Onde chego Se eu estou descontraído Nem que eu tivesse bebido Nem que eu tivesse fumado Pra falar Da vida alheia Mas digo sinceramente Na vida a coisa mais feia É gente que vive chorando Tem muita gente chorando De barriga cheia Tem gente que vive chorando De barriga cheia Coisa linda, tá? É gente que vive chorando De barriga cheia Tem gente que vive chorando É gente que vive chorando De barriga cheia Tem gente que vive chorando Se eu quiser fumar, eu fumo Se eu quiser beber, eu bebo Pago tudo que consumo Com suor do meu emprego Confusão eu não arrumo Mas também não peço arrego E um dia minha promo Tenho fé no meu apego Eu só posso ter chamego Porque me faz cafunar Como vampiro mocego É o homem e a mulher O meu linguagero é nato Eu não tô falando grego Amores, amigos, de fato Dos lugares onde eu chego Sejam descontraído Nem que eu tivesse bebido Nem que eu tivesse fumado Pra falar da vida alheia Mas digo sinceramente Na vida a coisa mais feia É gente que vive chorando É gente que vive chorando Aê! Não chora não! De barriga cheia Curtindo o samba! É gente que vive chorando De barriga cheia É gente que vive chorando De barriga cheia É gente que vive chorando E essa próxima canção Tá estourada na internet Oba, oba! Oba, oba! Se você está É você quer chorando J.R.C.D.S. A qualidade... Tem nome! Tem nome! Tem nome! Amor Nos braços de outra pessoa Só de pensar Já me causa dor Se o som eu acabar Se afrontar Não vou aceitar facilmente Deixe-me preservar O que a gente não vê O coração não sente Vou te admirar Se não for vulgar E não se exibir por castigo Pois corro o perigo Dos nossos amigos Me virem chorar Não quero nem imaginar Se você chegar E me encontrar Novo samba eu lhe peço um favor Respeite o insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Nosso amor Se você chegar E o que? Coisa linda gente Vamos sambar que a festa Tá só começando hein Vai até de manhã Respeito o insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Não, eu não estou Preparado pra te encontrar Amor Nos braços de outra pessoa Só de pensar Já me causa dor Se o sonho acabar Se a fila andar Não vou aceitar facilmente Deixe-me preservar O que a gente não vê O coração não sente Vamos juntos Vamos juntos Vou te adivinhar Se não for vulgar E não se exibir por castigo Pois corro o perigo Dos nossos amigos Me virei chorar Não quero nem imaginar Não quero nem imaginar Se você chegar Se você chegar E me encontrar No som eu lhe peço um favor Respeito o insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Que foi nosso amor Você já não quer mais amar Seu rumo tá sem direção Se encontra perdido no cais Querem encontrar a solução Amigo não vai se entregar As coisas tá ruim pra aguentar Mas Deus tá aqui pra ajudar Não deixe esse barco afundar Não deixe o barco afundar É a vida de cão A gente ri, a gente chora A gente abre o coração É a vida É a vida de cão Maravilha, meu povo! A gente tem mais que lutar Seguir a nossa diretriz Sonhar e tentar ser feliz Viver pra cantar e sorrir É hora da gente assumir É hora de darmos as mãos O negro e o mão branco se unir Gritando no ar a sua razão É a vida É a vida, é a vida de cão A gente ri, a gente chora A gente abre o coração É a vida, é a vida de cão É a vida, é a vida de cão A gente ri, a gente chora A gente abre o coração É a vida, é a vida de cão Oh